Eu percebi como a Sábio está ali, na Guiné, a parte de um programa de escolas corânicas que estão em funcionamento. Vamos saber qual é o propósito, o que foi as escolas fazer em que zonas e qual é a perspectiva, o que você pensa ainda mais adiante? Vamos ver, vamos ver. 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 O que você gosta de Deus do que o Canadá é trabalhado? O que você gosta de Deus do que o Canadá ganha? Porque seja o que você gosta de Bolsa, de cidades, filhos do Canadá. Ou seja, pode uma forma de Burma, a colura, a fama. Talvez um muro do que cintá não tenha uma boa educação para essa qualidade de gente. O que você gosta deOR é do Canadá? O que é que é o motivo que ninguém gosta de Afrika é a realidade do Canadá? Nós fazemos que o Canadá é um salão. É um salão também. É um salão também. É uma religião islamica que nós conhecemos. essa dona ela foiada ela e uma cria Ele manda não tene sentido para não juntar aqui a Guiné para não ser um sonho. Para não padrinho na gambia a nossa lua. E bem sentada na Senegal, aqui, residindo ele na Casa Mas. Ele fazia fronteira com o Guiné-Bissau. Logo, guinense, seriam os vizinhos. Ele manda sempre também fazia turnê na Guiné. Não abre manga de majilis, manga de cauzile na Guiné. Para poder aumentar conhecimento ali e também para aumentar sábios ali. Aquele sentido, aquele amor, aquele aparelho para a Guiné-Bissau. Para falar que tudo mantenha no nome do país. Depois, pergunta-se estadiante, que resposta? Sim, não se vê como tem escolas ali que não estão em funcionamento no quadro desse projeto. E o que é que não pensaram mais para diante? Né momento, quantos escolas já estão em funcionamento? Não há muitos escolas de ouvir o Estado de majilis. Né momento, tem um escolas de novo. Até o que foi. O trabalho era muito escolas. por cá também de Cataniato. Como é na lada de Madilis Escolas, ou Carantas, como a nós ali na África, como a musulmandade tem 1.445 anos, ex-ano. 1.400 anos que passa atrás. Se eu falar na Baipabá-Ley e que tem tradução, se eu falar na Baipabá-Ley e que tem tradução. Que tempo escola de Branco ou Cabimba, profissão também tem. Tudo de gente lê na seca a propósito. Na tabanca da teme tabanca de musulmano, mas teme mesquita. Mas tabanca de musulmano que teme caranta para gente lê e ela tem. Para não rebantar a religião de sim maneira, não é firmantana na carantana tudo o caos. Pambininos, bata, lê curana que se é mong que se é ujo. Mas, se eu falar na Baipabá-Ley ou o país árabe que ela tem a falta de conhecimento. Ele próprio ele tem o país árabe na Meca com Madina. Mas, escola de árabe com escola de classe e escola assim, normal, ela tem a falta de conhecimento. Então, o país é luar com o país com o país é muro. Mas, são 40. Os banco são 40 mais, todos osませmos são 40 o país. Mas, o país é o povo não é que que o país é que o país que o país que o país Mas a Guiné-Bissau, o nosso objetivo, o nosso perspectivo é completar todo o território nacional, porque a banca pode ter o interior que nós estamos. A nossa própria, o que nós fundamos, nós apoiamos e também não incentivamos a gente, para que toda a gente encorajar, é fácil e seguir um exemplo fácil. Isso facilita alguém, ele vai ter uma escola branca, ele vai ter outro trabalho, ele vai ter uma profissão. Ele vai ter também um menino que está tendo amor entre si no local. Se você tem que fazer um menino, ele vai ter um menino, ele vai ter um menino. Ante ele, ele vai ter gostado de um outro. Agora, ele vai ficar permanente aqui, ele vai ter um menino. Chegou-a-se agora, se vier com 40 anos, para a banca, que os filhos vão na banca, ele vai ter um menino. Esses não vão gostar de um outro, porque eles não ficam ali. Que outros liga, gostaram de um outro, é para deixar outro bairro, ou outro bairro de outro país, ou outro bairro, mas eles dizem que eles têm morto. O que fazer é esse agora, que ele está na mesma terra. Esse objetivo, é para que ele vá para o pai e o pai, e que não seja do hóspero para bairro e para fora, e que não pague mais, e que não pudesse. Nós temos um projeto de tradução de Al-Quram para Kiryono, que é o processo cristiano? Nós temos um projeto de tradução de Al-Quram para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono. Nós temos um projeto de tradução de Al-Quram para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono. Nós temos um projeto de tradução de Al-Quram para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono para Kiryono. Nós temos um projeto de tradução de Al-Quram para Kiryono 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 para Kir o conhecimento de outro mundo não. O conhecimento de desenvolvimento desse mundo. Que aquele sonho está a ajuda de alguém próprio que é o muçulmano se você pode beneficiar o que é o muçulmano. Você pode ser o muçulmano, você pode ter conhecimento. Você pode converter para Islã ou se for converter para Islã mas você não vai beneficiar do conhecimento com o DNA, o que você pode me atrecer. Como você pode agradecer o conhecimento no mundo. Por isso que você pode agradecer a religião. Profissão, conhecimento de profissão E o que está dentro da religião? E o que está na raça? E o que está no país? Você pode conduzir caro? Você pode pedir que ele seja pedreiro Ele não precisa de outro país ou de outra raça? Você pode fazer o médico? Você pode curar gente? Você pode fazer política? Ele não tem raça? Ele não tem outro país? Ele não tem religião? Ele que manda o musulmano para a escola de branco O dia ele continua a ser musulmano E o que está na raça? E o que está na raça? Ele não tem conhecimento de religião Mas na escola de branco Ele percebe que ele está na raça? Você pode fazer isso? Ele percebe que o que está na raça? Os primeiros brancos Ele lhe para o Coran e percebe Como o que está na raça? Nós, aqueles que são musulmanos Ele tem interesse para saber o que está dentro do Coran Para o conhecimento que é tomar no Coran Quem é aplicado no mundo? Quem é que mata o que está dentro do seu livro? Ele não tem que ser musulmano Como o conhecimento que está na raça? O profissional também está na raça? Qualquer alguém pode ler ele Para perceber ele Para ganhar ou beneficiar ele Ele comandou Ele decidiu para traduzir o Coran Na língua de Kiriol Que língua que unifica Tudo o povo de Guiné-Bissau Bom, é outra questão É não me só saber O que é que motivar Para vir visitar a Rádio Nacional Uma vez que está ali Num trabalho Mais especificamente De poder No quadro Daquelas Escolas Coranicas Mas e ter a intenção De vir visitar a Rádio Não me só saber O que é que motivar Para vir visitar a Rádio Nacional? O que é isso? 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 Na parte Para falar a Rádio Nacional Obrigado Que isso estive todos funcionando como a conversa que está com o mundo na religião ou na problema do mundo tudo ele é como daqueles que firma na papia na lado de religião suma na rádio e que tem caos que tem importância na caos de papia suma a rádio na cumpu peca durandade todo mundo é fia tudo kuzama a kiki é máfia e rádio noticia cai no um país i problema ou i sabura kibina paix jinte kata fial temente kubina rádio ora kubina rádio eta fia kuma na bardada e kusali isedo iten eta fial tambi suma mene kubina rádio falale kuma rádio i caudu confiança garanti pa população indifera kuma rádio i tene importância i tene grande impacto na sociedade kubina rádio kubina rádio A centena de pessoas que estão na tabanga, não é uma pessoa que está na tabanga, mas a radio é uma mafia que está na tabanga. Para que o que você mande a falar é que você está na radio nacional e também para que todos os povos que estão na radio, que estão completando todos os povos que estão na tabanga. A gente está na tabanga, não é uma pessoa que está na tabanga, mas a gente está na tabanga, mas a gente está na tabanga. A gente está na tabanga, não é uma pessoa que está na tabanga, não é uma pessoa que está na tabanga. A gente está na tabanga, a gente está na tabanga, se conversa e está vivendo em sociedade, o que está na tabanga. A gente está desenvolvendo quando você começa o сюда, a gente está fixando a tabanga, quer dizer, se passa no ano, a gente está fixando a tabanga. Esse alguém que tem esse tipo de apelação que se a palavra está chegando no coração de gente que é aquele equilíbrio de tecido para a rádio para qualquer alguém se você toma alguém para a papel nem na política se você tem um político para a papel na rádio ou nem quem faz teatro se você faz teatro se conversa de viver e também conversa a comunidade e paz tranquilidade entre os povos como a gente faz a rádio tudo isso é muito bom é que o político que tem um compromisso com o interior assim de todo lado então eles tomaram notícia que era defendida e aí eles tomaram para isso como eu falei o normal como eu falei eu mesmo estou a rádio eu não entendi tudo o comércio que o papel outros que fiz o papel o papel quando você tem um móvil que está na rádio que ele fez barra esse papel Ele que chega para Antagose e Bargade com o papel na rádio. Para haver a conversa que está com o povo. Nem guerra com o problema que ele tem. Conversa que está com o povo. Seguinte, se você quiser. Garante, não é para apenas ser metade e pegar a guerra. Seguinte, se você quiser. Nem que começar a guerra de arma. Com uma fala de arma, tormenta de arma, rebentamento de arma que acaba a guerra. Uma reunião que acaba a guerra para se sentir e fazer o passe e fazer o papel na rádio. O papel na rádio que acaba a guerra. Não é para apenas ser diamante. Com uma lipa e acaba. Se você conversa. Que é a guerra? A guerra que está. Se você conversa antes de conversar na metade ou na parte, se você está lá antes de ter a guerra, a guerra que está. Que é a guerra que está. Todas as maneiras são difíceis. A guerra que está. Preciso tem, mal tem, outro coisa tem, mas a papel que está. Ele comanda a conversa e a tende soumela. Ele comanda o penal. que bons papeadores, aqueles que têm essa palavra de unificar a gente, palavra de dar paz que incentivar a gente a fazer de bom, aqueles que a gente deve dar o micro para papear na rádio. Nem artista, aqueles que unificam a gente, que não tem essa paz, que não tem essa estabilidade para o povo, que é a equilibridade, o micro, se música própria sair na rádio, de que não tem esse problema, se música não tem esse problema na sociedade. Nem a gente que não faz esse teatro. Se esse teatro está tício e está incentivando a malidade, que é esse teatro que a gente vai passar na rádio nem na televisão. Alguém que você viu como essa música, é música que pode valer a sociedade, pode valer a comunidade. Men, é teatro o mundo, é teatro. Quem que esse teatro é para ajudar o sentido, para acordar o sentido da gente, para fazer a gente pensar a manhã de bom, que eles também, tudo tem direito para tirar a rádio. Como é que tem algo que não conversa, para ir bonito, para estar bem, para ficar direito, numa rádio. Esse é o objetivo que dá, para ir também na rádio, para ir, para ir te dar mensagem, primeiro, para se ver como está ali no país. E ele, e sabe, e o mufti, e o alívio. Esse, só para mantém as garantias, o alívio. Quando você tá vendo, ele não vai garantir o impacto. Depois, vai fazer o arrecimento, para tudo beneficiar. Depois, vai fazer o arrecimento, o alívio, para o alívio. Mas, o alívio é que já tá tchuda. E tá tchuda pra mango, tchuda pra papaya, tchuda pra madu, tchuda pra meiji, tchuda pra palmera, tchuda pra guayaba, tchuda pra tudo. tem mar também que tem o Iago lá e precisa de Iago de Tuba ele comanda, se você tem esse tipo de pecado você pode ficar com ele e mais bom e sol, claridade de sol alguém que pode ficar com ele não fica com claridade de vela mas tem esse sol para toda a comunidade beneficiar ele comanda e não acha problema como é livre de bairro na rádio para vir visita ali para dar-se para mim não me sei ultima se tem alguma uma apela nós estamos num período de Missa Agrado de Junjun país também com certos problemas já se presença não me estiva se pode dar um apelo ou um apelo de agradecimento também como eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo como eu falo 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 Para cair também para a paz e Deus tranquilizar na nossa terra. Como se o motivo mais grande está lá. E para não ter o coração aberto para acompanhar. E também na sociedade e a osna. Cada geração, boa a osna. Se você for de maneira que ele está com um pouco. Para poder com um pouco a osna. Para poder com um pouco amanhã. Mas se você for de maneira que ele está com um pouco a osna. Amanhã se você conseguir com um pouco a osna. O que é o profeta? E se você for de maneira que ele está com uma guerra. Manga de guerras que há no mundo. Guerra de raça. Guerra de vizinhança. Guerra de terra. O que é o profeta? 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 O que é aSc 1933? É... O que é o profeta? O que é o profeta? O que é o profeta? O que é 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 Tome de sittingar. Agora temos alguém. Usar você muito com outras pessoas. Tome do material. O banco não gota com eles. Isso daqui. Tem 40 anos eles mataram outros. Ele é prontista à lágrina. com seus inimigos. Han falam o que aconteceu. Quando ele disse tudo. Não pode curar o informamento para o nossoира. J witnessing tudo. não fala não a pensa aqui não fala para o Kumpu não a os ele diz que é bem setado ele diz que se aonde? ele diz que se raça ele diz que se guerra beijo é Kumpu Madina ele na Guiné-Bissau também e terra de guerra guerra tardali guerra de raça guerra de vizinhança que guerras beijos tudo que passa? aonde? se eu falo que não paga se vingança tudo a os a os tem por Kumpu a os que ele é na capelina se eu falo que não paga se raiba tudo a os boa curação é que manda ele sou o novo de independência para Kumpu o país para Sabe-se país independência para aquele que é bem parecido aquele que escola branco bem parecido se não me sepa não é tempo não era Pai Sabe guerras divergências intrigas antigo que passa guerras beijos que passa matar um outro antigo que passa que vingança que ódio que é apagado que vingança não diz aquilo ele não tira aquilo no nosso sentido não está por o Kumpu não a os nem mudar o Estado e ver o que passa oposição ganha que ele não tira o que acontece ele подcisa a nova página que ele não muda o que passa ele não muda o que passa ele não pensa ele não muda ou ele não muda o que tira ou ele muda Se não me separar a nossa sociedade, basta saber. Nem a turma, nem a turma perto. Entre sábado e domingo. Segunda-feira, não sair naquela. Se não fazer aquilo, não terá progresso. Aquilo que não facilita na Guiné-Bissau. Inclusive, renúncia antiga. Guerras antiga. Não botar aquilo tudo. Por feito aquilo que faz. Eu compro se a hossa sabe. Se uma hossa ali, Senegal, é capaz de ler Songos. De maço. Na dia de mim. Tenonha, do canyá. Segunda-feira, é o Tronganha. Mas quem é o Songô e o Conqueñola? Mas o Songô, o que é que passa na metade? A nossa turma que está no nosso período. Mas se o Bufala-Aos agora, não é ali, ambrela aqui na maça. Cinco anos na passada, o governo de Songô não faz nada, porque ele falou que não vai vingar o governo. É comandar africano, é isso que não é livre de lei. É isso que a escola de branco tem. É isso que a escola de independência. Para nós turma de juntar uma autoridade. Para nós turma de juntar uma autoridade, para nós turma de fundar. Para terra, para que ele se desenvolve. Para ele sabe. Para nós turma de vivos na tranquilidade. Nem que a religião é igual. Na outro mundo, quem está na mão de Deus? Mas todos aí no mundo, nós sabemos que o mundo é melhor. Desde os presidentes da república, tem autoridades. Tem gente que tem proteção. Tem gente que tem parte de defesa do país. Segurança do país. População turma. Guerra B. Que governação, beijo, que passa. Ninguém que governação encastar direito e cabalha. Que ele é sólido que ele é cabalha, porque que governação saia. Você é sólido que nós está nele. Pensamento novo. Intenção nova. Para não ter carta, não sei do carta branco. Carta vazio. Coração limpo. Coração. 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 Aos não está cumpul. Não está cumpul. Se não cumpul amanhã. Ele é matalha. Ele é uma terceira mudança. Ele é uma terceira mudança. É outra coisa que não fazia outra com maltrato, com dificuldades. Não vai ficar histórias assim na museu. Ele é uma problème石al. É uma terceira mudança. Ele é ascoqueiro. Ele é sozinha. Como não diz que se sol que passa Que indimizar a divisão que passa Que governança que está batendo Que passa Que mata outro beijo que passa Porque se não tira aquilo Se não tira aquilo Se não tira Se não tira Mas se não tem pensamento Tudo não pagado Não forma tal Branco E tem gente que quer Que mata outro justa branco Mas depois da independência E faz nova página E diz que se passaram É como manda a ver Europa progredir Branco progredir Vai para diante Arabes e africanos Diz que se que passa Se não tira Diz que se que passa Ninguém pode chegar Branco na curida De estafeta Mas a nossa também não passa É curida Mas a nossa também não passa A velocidade não aumenta Para nós que não sofrem Para os musulmanos Que quisca musulmano Políticos Que guerreiros Não muda sentido Não limpa o coração Para nós Não esqueci da onda Obrigado Obrigado Sabe Eduar Obrigado Ameen Ameen Yara Balalim.